Na porta da casa, carros da Polícia Civil, PM e uma ambulância dos bombeiros. Luiz Felipe, de um ano e três meses, teria caído na piscina da casa e ficado submerso por alguns minutos. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O menininho estava na casa dos avós por volta de três da tarde, quando ele caiu na piscina. Os bombeiros chegaram para fazer o socorro, tentaram reanimar a criança, mas, infelizmente, ele não resistiu. A Polícia Técnico-Científica fez a perícia, que vai mostrar o que aconteceu. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. A família estava inconsolável. Luiz Felipe é neto do delegado Álvaro Cássio, ex-delegado-geral da Polícia Civil. Nas redes sociais, ele comunicou a morte do netinho, pediu orações pela família dele e escreveu Estamos de luto!